Item 9, processo 48.532.21.2012.77 Recurso administrativo interposto pela Eletrogóis S.A. em face do AI-115 de 2013 da SFF que aplicou penalidade de multa em decorrência da inadimplência da recorrente em relação ao encargo setorial compensação financeira pela utilização de recursos híbridos. Diretor relator, doutor André Pettone. A SFF, em 18 de setembro de 2013, lavou o alto de infração 115 contra a Eletrogóis mediante o qual aplicou multa do Grupo 3, de R$ 228.000,00 aproximadamente, razão de inadimplência da concessionária com encargo setorial compensação financeira. E o quadro 1 resume a não conformidade. Foi uma multa que usou uma dosimetria de 0,25% e um máximo de 1%. Em 4 de outubro, a Eletrogóis interpôs recursos administrativos contra o alto de infração sustentando que a ilegalidade da multa imputada à empresa tendo em vista a existência de excludente de responsabilidade representada nos gravames prejuízos já suportados pela Eletrogóis com o indeferimento de seu benefício à subrogação da CCC constante do despacho 4.910 de 2011 e com o não reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o que deu em flagrante abuso de poder, já que em violação aos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e do princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ademais, a Eletrogóis requeriu a suspensão da cobrança da CECFU e da taxa de fiscalização enquanto perduraram os efeitos do despacho 4.910 de 2011, considerando que a Eletrogóis contra ele interpôs cabível o pedido de reconsideração, que ainda se encontra pendente de julgamento e pedido de reestabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro. Isso está na peça da Eletrogóis, mas eu acho que isso aqui já foi julgado, né? O colegiado já julgou. Em 11 de outubro de 2014, a SFF, em juízo de reconsideração, manteve a decisão constante do autoinfração e remeteu os autos à diretoria. E a Procuradoria, pelo parecer 69 de 2014, recomendou o não provimento ao recurso administrativo apresentado pela concessionária ao relatório. Procuradoria, traço aqui de recurso em face do autoinfração 115 de 2013. A Procuradoria examinou esse recurso por meio do parecer 069 de 2014. Aqui, essencialmente, a Procuradoria afasta a argumentação quanto ao enquadramento e caracterização da não conformidade, porque a justificativa de dificuldades financeiras e eventuais desequilíbrio econômico-financeiro não são suficientes para afastar a necessidade de pagamento da compensação financeira. O artigo 4º da Lei nº 7.990, de 1989, é taxativo ao estabelecer as isenções de pagamento da compensação financeira e lá não se encontram os argumentos e as solicitações feitas pela empresa administrativamente, nem a argumentação incidental para afastar a aplicação da penalidade. Por essa razão, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e pelo não provimento no mérito do recurso em face do autoinfração. Em relação ao mérito, a Eletrogose alegou apenas enfrentar dificuldades econômicas e financeiras decorrente do despacho da ANEL, de 2011, que indeferiu o pleito à concessionária de subrogasse no direito de usufruir da CCC, que, posteriormente, foi revisto pelo colegiado. E, ao analisar juridicamente o processo, a Procuradoria asseverou com o que se concorda que a discordância e resignação da concessionária diante do resultado de algum outro peito junto ao ANEL, nesse caso, indeferimento do benefício da CCC, constante do despacho 4.9.10, não tem o condão de afastar ou suspender qualquer outro encargo legal ou obrigação contratual. E quanto ao pleito de suspensão da cobrança da CFO apresentado pela empresa, esse foi analisado e indeferido pela diretoria colegiada em primeira instância no despacho 2.361 e, em segunda instância, no despacho 3.049. Assim, não há o que se falar em nulidade do auto de infração. E, analisados os autos, conclui-se que, no cálculo da multa, foram valorados todos os dados pertinentes sem se desconstituir os argumentos da concessionária ou imparcialidade na motivação. Assim, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.32.21.2002, de 1977, voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela Eletro Góis, lavrado pela SFF, em razão de inadisciplência no encargo setorial ou compensação financeira, e no mérito negar o aprovimento, é o voto. Em discussão? Em votação? Relator. Também voto com o relator e declaro que a diretoria decidiu, conforme o dispositivo lido pelo diretor relator. Próximo item. Doutor Jurosa, só fazer uma informação aqui. No processo que julgamos anterior, o dos agentes comercializadores, é só um ajuste, faço aqui de público na sessão, é que, diante daquela modificação que fizemos nas atribuições de algumas áreas no final de 2014, a atribuição de autorizar comercializador foi passada para SCG, e não é mais SCT. Então, vou até fazer um ajuste no dispositivo do voto e colocar a determinação para SCG. Ok, ok, perfeito.